Chegamos no nível máximo aqui do nosso jogador, tá? Nível 50. Então agora a gente não pode mais evoluir. E com isso ganhamos os últimos 4 pontos de habilidade. Aonde botar esses pontos de habilidade, né? Cara, vai ser complicado escolher, tá? Estou pensando em botar em equilíbrio. Reduz sua chance de tropeçar e cair ao sofrer a entrada do oponente. Pode nos ajudar, né? Talvez já teria até... Já deveria ter feito isso aqui antes. Então a gente vai botar aqui e vamos botar de novo. A gente fica com 87 e sobra 2 pontos de habilidade. E por fim aqui, mais um pontinho, dessa vez em reação. 99 em reação, aumenta sua velocidade de reação. Cara, sobrou 1 ponto. O que eu vou fazer com esse 1 pontinho? Eu acho que eu vou botar aqui em cabeçada mesmo a pênalti. Então vamos em pênalti ficar com 94 de 97 em pênalti. E assim usamos todos os nossos pontos de habilidade. Mais pra frente a gente pode até refazer aqui, porque você pode tirar a hora que você quiser. E montar do jeito que você quiser. Então se a gente quiser de fato mudar de posição, joga de centroavante. Podemos pensar aqui, talvez, em refazer a nossa árvore de habilidades. Apesar de eu gostar bastante de como ela está. E agora é hora de focar na Premier League, amigos. É jogo contra o Nottingham. Deixa eu dar uma treinada aqui maravilhosa. Meu maior sonho, de fato, manos. No momento dessa série, é conseguir chegar a 65% ali em diligente. Mas não sobe. Não sobe. Mano do céu, não vai. Não vai. Tá travado ali. Eu só respondo diligente. Eu faço tudo diligente. Não sobe. Mas vamos para o primeiro jogo já agora. Já deixa o likezinho e se inscreva para dar aquela força. E não esqueça de passar no FUTMEME. Está rolando um vídeo lá também. Vou deixar o link na descrição. Mas vai lá mesmo, tá? Vamos ver se o nosso equilíbrio realmente vai fazer uma diferença. Já uma pedaladinha aqui. Opa! O cara veio de um carrinho ali. E recuperou a bola. Mas também, né? Tem um drible ali meio nada a ver. Que bola, que bola. Fechou 2, 3 em cima. Vai passar. Vai passar a bola para ele. É o Ansufati. Tentou dominar e errou. Tira o Lucas. Lá vai ele. O chute! Pegou o goleiro. Eu não lembro de ter feito gol de power shot. Isso eu fiz faz muito tempo. Cara, às vezes o uniforme vem com o número branco. Às vezes vem com o número dourado, né? Não sei o motivo aí. Escanteio cobrado. Quase, quase, quase. Lá vem os caras. Cruzamento. Bola nas costas. Muito forte. Muito forte. Quem dá o bote? Quem vai em cima? Danilo. Vai, vai. Alguém em cima. O chute. Pegou o goleiro. Olha o drible, rapaz do céu. Chelsea está passando sufoco por notch, mano. Vamos sonhar com o contra-ataque agora? Vai, meu goleiro. Vai, 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 vai. Meu goleiro. Vem, meu goleiro. Vem, vem, meu goleiro. Vem, vem, vem. Demorou, demorou, demorou. A gente foi pra cima e já ganhamos 16. Não vai dar, não vai dar. Segura. Boa, bola no Moreira. Ele acha o N com o cu. O N com o cu tenta o chute. Voltou. Tira o Rojas na hora que eu ia chegar. Já toca pro Tommy. Lucas vai no giro. Vem o chute. Ansufati. Rapaz, que jogo é esse? Ansufati. Solta no Lucas. Bola meio complicada. Vamos brigar. É o Chelsea. Dá uma pressão. Toque errado. A gente não tá organizando o ataque, né? Tá meio que numa pavor ali. Cuidado. Chute. Pegou meio que na surpresa do goleiro, mas pegou, né? Jogo fraco do Chelsea por enquanto, hein? Jogo fraquíssimo do Chelsea. Os caras fazem o que eles querem, velho. Boa. Boa bola do N com o cu. Agora bolão, tá? Ai, caramba, velho. Não tá dando nada certo. Lá vem os caras. Levantou a bola. Bateu. O goleiro pegou. Não sei como. Meu Deus. Mano, que partida horrorosa do Chelsea. Horrorosa. Boa bola do Lucas. Pansufati. Ele toca pro Lucas. Olha aí. Vai fazer. Bateu. O gol salvador. O gol. Pra dar os três pontos num jogo horroroso do Chelsea, mano. Sério, foi um dos piores jogos aí do Chelsea. Se não, o pior. Deve ter sido o pior jogo do Chelsea na temporada. Mano, o jogo é muito mal. Mas muito mal mesmo. A gente consegue achar um gol no último minuto. Depois eu ver a aposta de bola. Deve ser papo aí de 70 por cima pra cima dos caras. Só que o outro time é o Notch, mano, gente. É um time eco, né? Bizarro, velho. Bizarro. O time eco, com todo respeito, né? Aqui no nosso save, é um time mais fraco. Cara, olha isso. 63% de posse de bola contra 37. A gente ficou correndo atrás da bola que nem uns trouxa. O tempo todo. Bom, e depois desse jogo complicado, que era pra ser fácil, a gente vai pegar o Newcastle. Pelas quartas aqui da Carabao Cup. A gente veio da fase 4 vencendo o Northampton. Na fase 3, a gente eliminou o Brentford. E na Carabao Cup, vamos lá, hein? A gente não tá brigando pela... Na verdade, estamos, né? 3 golzinhos ali, ó, atrás dos líderes, que tem 4 gols. Na verdade, 3 jogadores com 4 gols. Então, dá pra sonhar com uma artilharia aqui, hein? Agora, se o time jogar nessa preguiça que jogou o jogo passado, vai tomar uma sacolada do Newcastle, né? Pode ter certeza. O time tá descansado, hein? Mas, ó, vários reservas aí. Os 2 meio-campos, 3 meio-campos reservas. O lateral esquerdo e os 2 zagueiros reservas. E esse goleiro aí tem jogado, né? Dá pra considerar reserva também, porque tem outros melhores. Jogo complicado, e do outro lado é o Newcastle, né? Não era um bom jogo pra usar o time reserva, acho. Mas tudo bem, vamos levando. Tô bem perdendo. Boa bola, hein? Abriu lá pro Tome. A gente traz pra dentro. O chute fora da área procurando ângulo pra fora. Pra fora, saudades de fazer um golzinho assim. Olha a bola do Fofana, boa bola. Domina o camisa 10. Já dá uma brecada aqui. Gira. Boa jogada pro Tome. Tome devolve. Lá vem ele de novo. Chute colocado. Que corte do zagueiro, mano. Hum, Sar vacilou. Agora vai, goleiro. Isso. Saiu bem. A gente chamando a bola lá pro outro lado. Ah, que bolão. Que bolão pro Moreira. Moreira dominou e demorou. De novo o Lucas virando e virando bem pro Moreira. Ele toca. A bola chega. O time trabalha bem. Vai o Tome. Tome. Lucas, que bolão. Que bolão. Olha a batida. Golaço. 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 O Chelsea faz 1 a 0. Que bola, mano. E que jogada. A gente virou o jogo. O Moreira mandou pro meio. A bola chega do outro lado de novo. Volta pra gente. A gente acha o meio campo. E ele faz o gol. O Chelsea faz 1 a 0. Bola lá pro Lucas, hein. Olha o Tome passando. Gola bola pro Tome. Tome. Isso atrapalhou. Deu sorte ali o time do Newcastle. Que tá com várias reservas também, né. Pelo que eu tô vendo. Olha o chute. Sar. Jogadinha curta com o Anthony. Cruzamento. Já deu tapinha. Ai, rapaz. O que que é isso? Deu certo. A gente domina já pra sair da marcação, né. Bonito. Bonito. Se manda ele. Faz o cruzamento. Tapsou, é brabo. Foi bem. Os caras vão vindo. Será que a gente vai tomar no último minuto? Já chegou o Sar. Aí, mano. Não. O que que eu fiz? Deu certo ainda. Deu certo ainda. 1 a 0. Jogou pro Gastos. Mas tava com o time em reserva, né. O importante aqui é passar de fase. E passamos. Olhando aqui nos nossos objetivos, mano. A gente tá bem, hein. Olha, tamo no caminho aí pra completar mais rápido do que nunca. Falta pouca coisa, né. Marcar mais gols aí. É, só gols na real, né. Dentro da área e gols no geral. E a perseguição ao Spurs continua. Os caras tão com 38 pontos. A gente com 37. O jogo passado foi muito importante, né. Foi uma vitória magra de 1 a 0 num jogo ruim do Chelsea. Mas nos deixou aí ainda colado o Tottenham. E eles já venceram o jogo deles, ó. Tão com 18 jogos, 41 pontos. A gente vai pegar o Aston Villa, que tem só 22 pontinhos. Boa bola, hein. Caraca, que briga pela bola. Que foi essa, hein, mano. O time deles já mostrou que vem com raça. E bola nas costas, já. Lá vem os caras. Olha a jogada. Olha a jogadinha. Tem que fechar. Não deixa bater. Boa. Boa jogada. Boa jogada do time. Tome, vamos. Tome, se manda. Que isso, Tome? Tá maluco, Tome. Oh. Errou. O Gart bateu colocado pra fora. Perdeu uma chance de ouro. O Gart faz o lançamento. Boa bola pro Lucas. Oh, louco. Que tirada desse maluco aí. Ele está jogando muito bem. A gente passa o trabalho pra armar e fazer alguma coisa. Boa. Moreira. Boa bola. Lucas já bota na frente. Ganhou. Traz. Vai fazer. Gola. Calma que o craque está aqui. Calma lá. Ele faz e manda até coraçãozinho pra torcida. Jogo complicado. Aston Villa tá jogando muito, mano. O Aston Villa tá jogando muita bola. A gente levou lá no fundo. Ó. Puxou. E tira do goleiro. Os caras vêm vindo agora, hein. Olha a chance de ouro. Hermoso foi monstro. E tirou bem, né. Tirou bem. Não deu aquele espacezinho ali pra perder a bola na frente da área. Cuidado. Diabino meio. Sozinho. Petrovic pegou. A defesa deu uma dormida legal, hein. Escanteio. Tirou bem. Tirou bem. A gente pode tentar. Vou botar na frente. Aquele 28 tá marcando bem, mano. A gente deixou pra trás na velocidade mesmo. Se mandou. Se mandou. Que arrancada. Que arrancada. Que arrancada. Que gol. Gol. Resolvendo a situação. Que isso. Gol de videogame, filho. Mano, arrancada. Impressionante. O 28 tá jogando muita bola, tá. Mas ele não conseguiu chegar. A gente levou até o limite. O Martins chegou a esbarrar com a gente, ó. A gente levou até o limite. Tira do Martins. E aí. A bola entra devagarinho. Cruzamento. Tira a zaga. Vai, Lucas. Vai puxar de novo. Perícia não deixou, hein. Tamo ganhando, né. Vamos dar uma provocadinha nos caras, então. Aí, ó. Uma provocadinha de leve. Ó, mais uma provocadinha ali. Tamo ganhando. Calma aí, filho. Segura aí. Bola pro Moreira. Boa bola. Alvanço o Fati já, né. E ele gira. O time vai girando a bola. Uou. A bola pro Tome. Tirou completamente o marcador da jogada. Tome. Toca no Lucas. Na hora do chute travado. Olha o contra-ataque deles. Chegou com liberdade o chute. Não. Faleu? Não tá impedido, não, Diaby? Tá nada. Cara, o Petrovic fez um milagre, tá? Porque olha só como o time voltou lerdo, mano. O time não correu. Só que o Diaby fechou bem lá. O Nuno Mendes não viu. 2x1. Vai pegar fogo o jogo. Lucas já passou pelo primeiro. Traz pelo meio. Tá sozinho, né. Olha o chute, Martínez. Ninguém. Fofana, de vez, aparecer pra fazer a tabela. Não apareceu ali. Em vez de dar o bote, a gente deu o tapa na frente. Escapa. Fofana. Se posiciona, Fofana. Aí, ó. Boa bola pra ele. Vai, Fofana. Acaba com o jogo, Fofana. Bateu o Martínez. Vai acabar o jogo. Ó, o Lucas levantou a bola. Soltou a bomba. Fofana. Tá impedido, acabou. Acabou o Chelsea. Vence. 2x1, 2 gol do homem. Jogo complicado. Cara, a gente venceu esse jogo. Foi no sufoco. Tá, mas se liga, né. A gente não tá deixando o Tottenham se desgrudar. Então, é importante essas vitórias. Mesmo jogando mal, né. Tem alguns jogos, o time tem jogado um pouco abaixo do normal. Mas tem vencido pelo menos. Eles estão 40 pontinhos ali. 41. Segue o Tottenham na frente. A gente vai pegar o Leeds, que tem só 16. Mas não quero falar nada que nesses jogos aqui, são os jogos que o Chelsea mais joga mal. É impressionante. O Leeds está na zona de rebaixamento. Mas como eu falei pra vocês, isso não quer dizer nada. Opa, escapamos da primeira falta ali. Calma lá. Vamos abrir aqui. Boa. Chelsea já vem pra cima. Bruno Mendes. Ansu Fati, que tá jogando na frente. O goleirão corajoso, mano. Corajoso até errar, né. Dominou bonito, levou pro chute. Que defesa, mano. Cara, ele fez a besteira e depois consertou, né. Que milagre. E agora, meu goleiro? Você vai segurar a cabeçada? Do Hermoso? Não, foi no Hermoso. E lá do outro lado. Bola lá do outro lado. Cabeçada do Martel na trafe. Tá com uma sorte danada, hein. Ah, passei errado. Vamos tomar, hein. Vamos tomar, hein. Pegou o goleiro. Que defesa. Jogadinha curta do Leyes. O Chelsea tava na pressão. Tava bem. Já deu uma piorada forte, hein. Já deu uma piorada forte. Cuidado, time. Cuidado, time. Vai lá, Tome. Fecha aí, Tome. Fecha aí. Isso aí. Isso aí. Tome ainda foi driblado. Nossa, eu também. A bola fica com eles. É pra gente tomar o gol? Não é possível. Lá vem eles de novo. Só dá leads. Impressionante. Chute, cara. Só dá leads. O time tá dormindo. Descanteio. Tirou o Ansulfate. A gente pode explorar a velocidade de novo, né. Traz pro meio. Boa jogada. Boa bola. Que chutaço. Não pegou em cheio na real. O passe foi maravilhoso, né. Finalização que não foi boa. Perlemos o gol ali no finalzinho. Olha, boa roubada. A gente já domina girando. Moreira tá impedido agora, né, Moreira. Escapamos. O cara tentou. Ô, louco. Rapaz, mandou bem o zagueirão ali agora. Descantei pra eles. Tome tirou bem. Será que a gente vai conseguir agora? Domina já girando o corpo. A gente faz a finta. Aí vem mais um na marcação, né. Tá com cara de empate esse jogo, mano. Tá com cara de empate. O time não tá criando nada. Boa, roubou bem. Boa jogada do Lucas. O passe não foi bom. Ah, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível que vamos tomar esse gol. Perdeu o ângulo. Chutou. Perdeu o gol, mano. Que sorte que a gente te levou. Cara, a bola voltou pra eles. A gente briga, ganha na cabeça. Ansufati toca pra ele de novo. Se manda o Lucas. Deu tapa na frente. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Se manda. Se manda. Bateu. Pra resolver. Pra resolver em mais um jogo péssimo do Chelsea. Rapaz do céu. Às vezes tem que fazer isso pra sair a vitória, mano. Tem que segurar a bola. Ser forminha. E tem dia que o time não joga nada. Tem partida que o time esquece futebol. E não joga nada. Boa arrancada. Boa arrancada. E o zagueiro tava chegando, tá? Mas aí chutou firme. Pega lá, meu goleiro. É aquilo que eu tenho falado pra vocês. O time não tem jogado bem em algumas partidas. Principalmente com os times que estão lá pra baixo da tabela. Só que a gente consegue vencer. Isso é importante pra gente pegar os três pontinhos ali. E não deixar o Tottenham disparar. E olha só como foi importante. Assumimos a ponta, tá vendo? Líder então, o Chelsea aqui na Premier League. E agora nossa aventura continua no próximo vídeo. Tamo junto e até mais.